Os empresários de pequenos negócios, dos setores de academias e atividades físicas, economia criativa e beleza, estão mais otimistas com a recuperação da economia brasileira este ano. De acordo com a pesquisa feita pelo SEBRAE, os segmentos entre os mais atingidos pela pandemia têm agora boas perspectivas. Medo, angústia e incerteza. Esse foi o cenário que muitos empreendedores viveram durante a pandemia. Recomeçar foi a alternativa encontrada por diversas pessoas. Na pandemia a gente teve de ressignificar o trabalho que a gente fazia, dando muito mais suporte, dando muito mais atenção e trazendo esse arcabouço de trabalho, de treino, de atividade e condicionamento físico para melhoria de qualidade de vida, estresse, controle de ansiedade e saúde mental. Com a pandemia se descobriu essa importância da atividade física das academias para a melhoria da saúde, para a melhoria de um aspecto geral, não só o aspecto estético. Então de lá para cá realmente teve um aumento bem considerável de pessoas que antes não praticavam e que passaram a praticar atividade física visando saúde. Também ficou aquela situação de que passou muito tempo sem poder se cuidar, ir para um espaço como esse, uma spa terapia, um salão de beleza e as pessoas sentiram muita falta de se cuidar. Então agora eu acredito que esse aumento é devido também a essa saudade, a essa falta que as pessoas têm desse autocuidado. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com o IBGE aponta que os segmentos de academias, espaços de atividades físicas, beleza e economia criativa foram os mais afetados pela pandemia. O estudo revela ainda que esses segmentos são os mais otimistas com a retomada da economia. 67% dos pequenos negócios esperam um faturamento melhor em 2023. Conforme foi tendo a retomada, tendo a liberação desses segmentos para voltar o serviço, voltar os produtos, voltarem a trabalhar, foi passando por um processo de recuperação. Então esses segmentos, assim como outros segmentos também, no total de 22 que participaram da pesquisa, responderam positivamente. Esses três mais positivamente. Então isso significa que a gente passou por um período mais de retomada e agora a gente está passando por um período positivo. Esses segmentos estão enxergando que a partir desse ano 2023 em diante, eles vão poder seguir melhor os seus negócios, eles vão poder ter um incremento de faturamento, vão poder trabalhar melhor os seus clientes, vão poder, é claro, investir e melhorar o seu próprio negócio. Durante a pandemia, ressignificar foi fundamental para muita gente, o que para muitos foi sinônimo de perda para outros oportunidade. Aqui nessa loja, por exemplo, as vendas online superaram as expectativas nesse período. Eu comecei no online, né, que eu decidi mesmo abrir a loja tem cinco anos. A gente passou alguns meses vendendo no online, mas a procura começou, as clientes querendo provar, tudo, querendo conhecer e a gente resolveu abrir o espaço, né. O caminho do presencial para o mundo digital foi conquistando muita gente. As pessoas ficavam mais em casa e ficavam também olhando os produtos pelo Instagram, né, e também ficavam mais tempo no WhatsApp. Com a reabertura gradativa dos estabelecimentos, foi hora de dar reinício aos sonhos que ficaram paralisados e apostar na modernização. Nós postamos nessa nova unidade, uma unidade maior, né, que já veio de outra unidade para essa e a expectativa foi correspondida porque teve um aumento de mais de 50% nas matrículas quando a gente veio para cá. Então, a expectativa é muito boa, cada vez aumentando mais o número de alunos procurando academia, querendo conhecer, querendo experimentar e efetivando matrículas. As estratégias que a gente usa, as que a gente vem adotando desde o período pós-pandemia, né, quanto mais presente a gente está na rotina e dentro do universo, que é bem particular de cada indivíduo, a gente se mostra muito mais eficiente, né, na entrega tanto do serviço, que a gente entende muito mais o que a pessoa está buscando, o que é que ela procura, qual é a deficiência ou a carência que ela tem em relação à rotina dela e a gente consegue direcionar melhor a experiência dela para ela ter muito mais motivação. Uma expectativa muito boa, né, já está mostrando, né, que vai ser agora só a ladeira acima, né, e realmente aumentou tanto o fluxo no movimento, quanto a procura de outros públicos que a gente não tinha muito, que seriam os jovens, né, as pessoas muito jovens e também os homens. A gente espera uma melhor aí agora, né, apesar do mês de janeiro, são um mês assim que é mais calmo, né, no comércio, mas aí vem o carnaval e a gente sempre aposta muito nas datas comemorativas, né, vem Dia das Mães, vem São João, então a gente aposta muito aí agora, né, para que a gente possa dar uma levantada melhor, né, uma alavancada melhor. O momento de retomada também é o ideal para inovar. Para estimular esses empreendedores, o Sebrae oferta diversos cursos e capacitações, muitos deles de forma gratuita. O Sebrae atua em diversas formas, né, a gente atua tanto numa consultoria porta a porta, junto com os empresários, com o Sebrae na sua empresa, o Sebrae atua também com investimentos de inovação, a gente tem, por exemplo, o Sebrae Tech, que existe uma contrapartida que o Sebrae paga um desenvolvimento de inovação, algo que você vai desenvolver na sua empresa, que vai inovar. O Sebrae paga 70%, o cliente do Sebrae só pagaria 30% desse serviço, né, vários tipos de serviços são feitos nesse Sebrae Tech. O mercado já vem ganhando fôlego e se mostrando aquecido dia após dia, fruto de muito trabalho e dedicação de quem não teme em empreender e que segue em busca do sucesso. Essa pesquisa mostra isso, né, mostra positividade e mostra que existe um burburinho aí de que a retomada de aspectos secundários, como o lazer, como o autocuidado, como a academia, né, a parte física, então as pessoas estão voltando a ter esse patamar antes da pandemia, então a gente está evoluindo ele e também chegando um pouco além e com certeza acho que 2023 vai ser um marco de melhoria, de fato, dos pequenos negócios aqui em Sergipe.